RTPM. Parte do Mundo. Parte de si. Os advogados usam mais as palavras. Os veterinários, as mãos. Os arquitetos, as imagens. Mas seja qual for o seu negócio, todos temos uma necessidade comum. Estar ligado. E é por isso que existe a PT Negócios. Uma equipa que lhe oferece as melhores soluções de comunicações fixas, móveis, TV. Tudo à medida do seu negócio. No fundo, ser cliente PT Negócios é ter a garantia que tem toda uma empresa a trabalhar para a sua. Através de um único interlocutor. PT Negócios. Faça o seu. Há noites notícias com o Helder Silva. Está aberta a porta a uma solução negociada para a polémica compra da Vivo à Portugal Telecom. O primeiro sinal chegou de Espanha. A Telefónica admite negociar com a PT. E a Telecom acaba de responder que está aberta ao diálogo. Fê-lo no mesmo dia em que Dorão Barroso respondeu a José Sócrates, dizendo que a Comissão Europeia considera que o problema é jurídico e não ideológico. No meio da discussão, Passos Coelho foi acusado pelo PS de se ter ajoelhado perante os interesses espanhóis. Responde em direto neste jornal o vice-presidente do PSD, Diogo Leite Campos. Hoje também o Eurostat colocou Portugal no terceiro lugar, dos países da zona euro que mais cresceram nos primeiros três meses do ano. E a OCDE lembrou ao governo português que deve criar 170 mil postos de trabalho para recuperar o nível de desemprego de 2007. Em interesse de jornal, a surpresa do Instituto de Turismo de Portugal face à decisão unilateral da organização da Red Bull Air Race de cancelar a prova que estava prevista para setembro no Rio Douro. São os temas em destaque, alguns dos quais estarão em análise, no vice-versa, hoje com Manuel dos Santos e António Filipe. A noite de notícias começa agora. Boa noite. É uma notícia das últimas horas. Cuba vai libertar 52 presos políticos, 5 dos quais já nos próximos dias. Os restantes nos próximos meses. O anúncio foi feito pelo chefe da Igreja Católica Cubana, o cardeal Jaime Ortega. Foi também anunciado que os primeiros 5 prisioneiros libertados poderão partir com as famílias para Espanha. Os presos fazem parte de uma lista de 75 opositores políticos ao regime cubano e estão detidos desde março de 2013.